o puxam craft aqui no canal do aca mais presente pessoas comigo galera isso é uma versão demo ela tá disponível no Steam vou deixar o link aqui na descrição para versão demo e vou deixar o link na descrição também para o jogo completo galera como vocês sabem tá esses jogos que estão sendo lançados sempre é bom vocês colocarem na lista de desejos porque isso vai dar maior visibilidade para os caras no Steam tá bom então feito o disclaimer aqui galera vamos começar nosso jogatina achei bem interessante pegada esse jogo aqui bem diferente um jogo bem relaxado a música bem gostosa mostrar para vocês rapidinho passar uma nova jogatina e já vou comentar como que é o jogo para vocês aí o início da história né basicamente você é um alquimista novato que chegou numa cidade depois de uma jornada etc né achou um lugar para estabelecer a sua loja né não se acha uma casa abandonada e entra lá dentro tudo mais enfim eu vou pulando aqui rapidinho se vocês quiserem ler com calma só pausar o vídeo aí tá bom a basicamente você com você transforma essa casa e uma loja de poções você tem um jardim você tem algumas coisas assim você como transforma aquilo ali no alô de poções então você vai começar a fazer algumas poções e o jogo começa a te ensinando o básico aqui né vocês vão ver o jogo tem muita coisa galera não é só isso aqui tá bom vou mostrar para vocês então ele tá ensinando aqui primeiro você joga esses negócios aqui jogou os dois aí você joga os dois aqui aí você mexe o caldeirão né maravilhoso aí você chega em uma poção certo e daí você aquece o caldeirão e a poção fica pronto perfeito como você termina a poção e além disso né uma coisa que ele vai mostrar aqui é que existe um outro negócio aqui que dá o dobro do efeito é só você apertar aqui aí você joga perfeito aí me dá outro item aqui eu vou apertar aqui também mas amassar né melhor dizendo você amassa 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 e joga perfeito então aí você vem 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 mexe caldeirão mexe 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 e aí e daí você terminou certo beleza e além disso você pode salvar os receitos você basicamente você tem um livro de receita onde você vai salvando as poções que você vai conseguindo fazer para você não tem que fazer ela de novo do Zé tá você ter só um lugar que você clica e a posição fica pronto aí ele tá ensinando aqui WSD você pode mover a câmera para cima para baixo para trás na verdade você troca o lugar que você tá vendo para a esquerda vou no lugar onde eu vou conseguir vender minhas poções e ele comenta um pouquinho que a venda de poções na verdade é uma arte porque você tem que descobrir qual posição que vai servir para aquele cara certo então por exemplo esse cara que ele chegou e ele tá falando que ele quebrou queimou a língua dele com uma sopa quente ontem certo e agora ele não pode sentir o gosto de nada e ele é um Brewer né é um cara que faz cerveja tem que tá ele tem que estar muito rápido a checar a qualidade do produto que ele tá fazendo então o que que ele quer aqui basicamente ele quer uma 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 poção de cura então vender essa poção de cura para ele aqui e maravilhoso para ver outra mulher que também tá falando mais ou menos que também precisa de uma poção de cura só que o jogo ele vai me ensinar a fazer o rago aqui eu não sei qual é a tradução de água galera eu realmente não sei tá uma palavra nova para mim mas vamos lá só quem souber deixei nos comentários deixa eu fazer um rago aqui e o rago ele é um joguinho onde eu vou tentar acertar a os esses quadradinhos amarelos para que a gente ganhe mais dinheiro basicamente eu vendi aqui por 12 eu errei um então ele tava em três mas eu errei um tá ótimo perfeito então vender por 12 perfeito e daí ele também fala que aqui sobre isso é que a poção tem que servir para pessoa então por exemplo essa pessoa aqui tá dizendo que a casa dela casa dela não a cozinha não na cozinha que que rato mesmo fugiu o armazém acho que é isso né a está infestado de de rato tá bom infestação de rato acontecendo lá e ela tá perguntando se eu não tenho nada para ajudar bom por enquanto eu não tenho certo então vamos lá para o meu garden que é o lugar onde nós plantamos nossas plantinhas aqui perfeito vamos voltar aqui e agora vamos vamos fazer o craft de alguma coisa que sirva para mulher eu tenho certeza de eu vindo para cá apertando para cá perfeito que as possui as primeiras poções tá elas são bem simples até e agora é algo me diz que vai dar errado me diz que ele não tem nada e vamos ver na verdade tinha sim explorados perfeito chegamos aqui vamos esquentar o negócio é do perfeito vamos salvar o site aqui isso aqui é um veneno então veneno vai servir para ela cuidar dos ratinhos certo 13 doletas perfeito acabou se o dia acabou se os clientes acabou se meus ingredientes nós podemos dormir tá porque quando você dorme olha só então dormir aqui perfeito o jardim já tá cheio de itens tá vendo cheio de coisas para gente explorar e brincar e fazer tudo mais eu ganhei alguns talent points aqui vamos gastar eles primeiro para dar maior nova visibilidade no mapa eu acho que é interessante sempre ter um pouquinho mais de recife também também interessante perfeito que é a e daí vamos ver o que que a galera quer aqui esse cara aqui ele quer uma healing poncho bom ele em poncho nós já sabemos a não sou bem o ato eu não não eu sou bem sim tá aqui ó pronto faz o brilhinho aí de uma healing poncho perfeito coloca aí vende cara sai feliz esse cara aqui ele tá com problema no vilarejo dele e alguns alguns bizorros invadiram os os campos dele então beleza eu acho que uma um poison aqui para ele vai dar certo vamos fazer brilhinho desse site aqui beleza funcionou nem sempre vai dar certo healing ou pois você tem que descobrir outras porções tá galera existem inúmeras porções é bem legal esse ponto a ele tomar uma uma sopa do que tava meio estranha que deu umas coisas ruins né gastronomicamente ele não tá muito bem então ele precisa de uma healing poncho também tá bom galera então vamos lá vamos fazer a healing poncho aqui coisa aqui perfeito vendi vende perfeito tá vendo que eu tô ganhando esse ponto de estrela isso aqui é a minha reputação tá vendo então quanto maior a reputação melhor a galera vai estar disposta a pagar mais pelas poções então é interessante você manter uma reputação alta tá essa mulher que tá vindo me vender plantas tá vendo para isso que você gasta você usa o dinheiro basicamente então ele tem isso aqui tá um pouco barato com ela eu vou comprar aqui umas cinco dessas e umas cinco dessas é o restante não tá tão barato bom então comprações itens perfeito muito obrigado a você vende alguma coisa a mais além de ervas mas não né então beleza ok sorry até mais tchau tchau você tem mais alguém mas alguém pedindo poções ele gostaria não ele quer um ele quer um veneno mas ele não quer usar para boas coisas então por isso que eu não quis vender para ele a música é uma fire potion beleza fire potion uma coisa que nós ainda não descobrimos se não me engano fire potion ela tá para esse lado aqui tá vamos descobrir se não me engano ela tá para esse lado aqui como que a gente descobre você faz o amassadinho assim aí você vai mexer no caldeirão devagar porque tá vendo esses pontos do do mapa aqui de alquimia que tá que tem um monte de um monte de ossos ali se sua poção passa por esse lugar né de uma forma muito intensa você o que que é aquilo ali só que é fire potion será que é eu sinceramente não me lembro e agora já era né agora você vai até o final não adianta tá bom vamos mais para esquerda eu acho que tá bem correto só quente a massa um pouquinho o 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 e o o o o o o que que joga para a esquerda que você e o opção e aí já era e já tá bom agora vamos fazer aqui perfeito para de pocho como salvar o site e vamos vender pescar é o que ele quer para de pocho já sei muito material né tentando fazer uma posição nível 2 quando você encaixa a posição muito bem no quadrado naquele naquele formato de poção você faz possui com efeitos maiores quando você eu acho que eu consegui só ter nível 2 mas eu acho que tem outros efeitos nível 2 não tá perfeito você quer lutar contra um contra um elemental também mas agora você quer lutar contra um fire elemental tá bom fire elemental eu acho que eu preciso de pó de frost né se não me engano agora eu não me lembro acho que o frost ele tá para cá mas eu não tenho certeza então vamos lá vamos amassar o tutu 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 perfeito ok vamos ver até onde chega para cá ou o God bem na beirada né agora é para cima ou para baixo vamos para baixo né porque para cima não dá para eu ir ah eu gostei desse mushroom aqui vamos amassar ele para colocar e até para o outro lado perfeito vamos almoço ou quase que eu perdi a porção tá bom quase chegamos no lugar pouquinho para cá nem preciso e será que essa aqui galera eu não consegui aumentar o efeito tudo bem mas tem mais posição para outro lado isso aqui é um frost perfeito ok acertei eu confesso isso que eu não me lembrava dessa tá galera então fiz o save no recipe aqui é um fire elemental então provavelmente uma poção de gelo vai ajudar aí perfeito basicamente acabou-se os dias agora uma das coisas que é bem interessante se fazer galera é o seguinte olha só vamos descobrir outras poções tá vamos aqui para cima a gente não explorou quase nada para cima ainda tem uma uma poção ali do lado que a gente tem que descobrir qual é essa aqui ó tá vendo e vamos lá pegar ela e a colocar assim e assim amassado perfeito assim a gente vai até o ponto que nós queremos aquela poção ali provavelmente ela vai ficar com nível 2 quer ver galera quer ver que ela provavelmente vai ficar com nível 2 porque eu encaixei ela muito bem lá certo então vocês entenderam esquema de nível 2 né então vamos fazer ela aqui isso aqui é uma poção de luz perfeito vamos fazer o save do recipe aqui aqui tem alguns lugares são complicados de subir vamos com essa aqui mas nós vamos amassar um pouquinho perfeito agora eu quero subir para subir eu preciso dessa perfeito vamos subir e vamos explorar aquela região do mapa agora tá bom a não me revelou muita coisa aqui para direita tem algumas coisas né podem podem ser interessantes vamos lá provavelmente eu vou passar ali num ponto que o que não é muito saudável mas tudo bem beleza é uma sem legal cheguei num num lugar interessante aqui vamos subir um pouquinho e isso aqui não vai dar muito certo eu acho que não vai dar muito certo eu devia ter subido antes não sabia né depois ele para a esquerda mas tudo bem tá bom pelo menos a gente vai tocar a posição acho que isso é o suficiente e é vamos vamos descobrir que posição é essa poção de mana perfeito vamos fazer o save no recipe ali também um livro e beleza nós temos alguns talentos para distribuir ou aumentar a visibilidade do mapa eu sempre gosto de aumentar a visibilidade do mapa tá para você ter uma noção para onde você pode ir por exemplo esse lado aqui nós não exploramos praticamente nada acho que isso tá ok vamos ver aqui eu posso pegar mais alguns talent points pegando isso aqui isso aqui são pontos de conhecimento tá conforme você vai cumprindo os capítulos você vai ganhando pontos de de talentos por frente aumentou muito mas tudo bem a outra coisa que eu posso fazer eu já peguei as erras do meu garden já né beleza então galera como eu não tenho mais clientes vamos dormir vamos ver se a gente consegue mais alguma coisa e aí dormir eu sou um novo dia tranquilo tem algumas poções vamos ver que os os clientes que é esse cara aqui ele tava pescando e ele foi pescar ele fez o cast da linha dele jogou a linha dele rapidinho ele quase pegou um peixe mas o peixe tinha alguns dentes e ele mordeu a palma da móvel ele tem uma poção de cura né simples assim ele quer uma poção de cura vamos fazer essa poção aqui vamos pegar para ele tchau tchau de nada esse cara ele tá querendo e ele tava querendo queimar e fertilizar o o solo dele com cinza mas então depois que ele jogou começou a chover e tudo foi foi para baixo né gotso ele precisa plantar nesta semana e ele quer ajuda você quer uma poção de fogo eu acho eu realmente acho que ele quer uma poção de fogo vamos ver se a gente consegue fazer aqui eu acho que ele quer uma poção dessa eu acho vamos ver pronto deu certo beleza e você tem algum algumas preocupações hoje em dia ela limpa cozinha etc beleza pode ser ok os pés dela são doendo ela quer uma poção de cura basicamente tá você tem que pegar a essência do que ela tá te falando galera se você não pegar você não consegue descobrir qual poção que ela quer e se você sugere várias vezes uma poção errada eles vão embora bravos é bem interessante isso porque ele tá vendendo tá vendendo algum tá vendendo tudo caro na verdade né sorry mas eu não quero nada tá falando nisso e vender tudo caro não esquecemos de vir aqui e pegar nossos 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 ingredientes perfeito ganhei mais um talent point vou colocar aqui na parte do recipe até porque nós temos pouco espaço no recipe beleza na verdade não necessariamente não sei quantos espaços ainda tem no recipe e sinceramente não sei e será mexer não sei sorry mas eu não quero nada e aí vem essa mulher que que ela quer e ela quer uma light puxa ela tá falando que veio um cliente para o hotel dela mas ele não gosta de usar velas tá então mas ela ele ainda precisa de luz no quarto dele então que que ela poderia fazer então toma luz uma light puxa né o que tá esse cara que é uma grande poxa ele tá declarando isso sem muitos segredos vamos fazer um ali poxa perfeito aqui tchau 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 e essa mulher que ela quer ela é uma sorte de local e eu acho que ela calma na poxa né não é ou crap que você você quer então e a ela quer um poxa na verdade deixa eu perguntar por que ela quer um poxa E aí E aí e ela ela quer uma poção de poxa essa é a verdade vou pegar para ela então eu não sei se vai dar bom não vender para ela não ganhamos reputação né e vendemos para uma magra perfeito Ok terminar o dia o que que nós poderíamos fazer nós podemos continuar explorando o mapa eu posso dormir para mais pessoas amanhã né galera o que eu consigo dizer o seguinte tem vários tipos de poções nessa região do mapa nessa região do mapa eu acabei me empolgando aqui joguei por um tempo o jogo e percebi que tem muita coisa para você explorar dentro do jogo tá achei bem interessante esse puzzle de você ter que descobrir o que que o cliente de fato precisa né porque ele vem com a necessidade ele vem de conta o problema e daí você decide qual tipo de poção oferecer para ele e se você errar várias vezes ele fica frustrado vai embora e você perde e você perde as estrelinhas aqui né você perde a reputação então o jogo é bem interessante nesse ponto o jogo é bem legal nessa essa parte explorar o mapa é um joguinho que vale a pena dar uma conferida tá eu vou encerrar esse episódio por aqui e realmente espero que vocês tenham gostado galera se vocês gostarem deixa o like deixa aqui nos comentários de repente a gente pode fazer uma mini série disso aqui e dá uma brincadinha tudo bem aquele abraço do ar aqui até mais tchau tchau